O Redmi Go é a sua chance de ter um Xiaomi num preço baixo e com recursos simples. Seu display tem 5 polegadas HD para você ver tudo em detalhes ao jogar ou usar internet por 4G ou Wi-Fi. Vem com bateria 3000 e boas câmeras, começando pela frontal de 5 megapixels para suas selfies e a traseira de 8 megapixels com flash. O sistema operacional é o Android 8.1 versão Go, feito para rodar legal com o processador Quad-Core junto com 1 GB de memória RAM. É dual-chip nano SIM e vem com armazenamento de 8 ou 16 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora você pode conferir mais informações, dicas e um comparativo de tamanho. Aproveite e se inscreva também no canal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.